A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021. Virando a página. Livre leitura tecendo amanhãs, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.pbh.gov.br. Lançamento de livros do FliBH 2021. A autora Marismar Boren apresenta Aninha e seu pé de feijão. Olá, leitores! Olha o que temos aqui. O novo lançamento da core editora Aninha e o seu pé de feijão. É uma linda história de uma menina que queria muito andar de bicicleta, igual o seu irmão Carlinhos, mas queria andar assim, zoom, de uma hora para outra, sem rodinhas. Você acha que essa ideia deu certo? Não. E aí a menina, impaciente, pegou a bicicleta, correu e, tchibum, levou um tombo, um grande tombo. E a mamãe, então, teve uma ideia. Sabe qual é? Plantar um pé de feijão, cultivando assim a paciência e a aprender a ser amiga do tempo. Puxa, uma experiência tão bonita. Será que dessa forma Aninha aprendeu a andar de bicicleta com a experiência do feijão? Linda história para você, criança e suas famílias. Leia este livro da core editora. Lançamento do mês de abril. Liou! 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 Legenda Adriana Zanotto